Que muita gente fica ali fazendo fofoca, dizendo, tá vendo, esburacou a cidade. Esburacou a cidade porque tá fazendo uma obra que vai ser fundamental pro futuro. E no futuro, ao invés de uma praça muito bonita, você vai ter uma obra que vai defender sua família, vai colocar em segurança os seus vizinhos, vai evitar muita coisa e muito problema. Esse voto de favor, esse voto do clientelismo, ele só pode ser vencido na hora em que as pessoas forem melhorando o seu nível de informação. E também forem se libertando. Porque o que o Sando tá operando lá em Meriti, na verdade, é dando cidadania pras pessoas. Porque na medida em que um bairro melhora, na medida em que essas pessoas adquirem uma condição de vida digna, elas passam a depender menos do favorzinho desse pequeno varejo e passam a ser pessoas, então, que entendem que o papel de um bom prefeito, de um bom deputado, tá em resolver os problemas de todo mundo e não cai na demagogia barata. Agora, o que fazer, Cristiano? Eu acho que é por aí. Eu concordo muito que a gente tem dificuldades pra colocar essas informações. Acho que até a abordagem da mídia, quando chega diante de uma catástrofe, ao invés de divulgar coisas que estão sendo feitas, só mostram aquilo que está por fazer. É claro que o que está por fazer, um prefeito que assumiu e tá há dois anos à frente do município, um ano e três meses, nem dois anos completos, não pode ser responsabilizado por uma história de irresponsabilidade. É claro que um governador também não, mas acontece que eles estão sentados nessa cadeira. E eu conheço o caráter do Sandro, assim como conheço o governador Sérgio Cabral. Assumem integralmente essa responsabilidade de tocar diante bons projetos e, ao mesmo tempo, dizer, olha, o que está aí pra trás, embora não seja responsabilidade pessoal minha, foi responsabilidade do poder público, de alguma maneira, ou não informando a população adequadamente de que ela não pode se expor a esses riscos, e aí é uma outra temática importante, né, que na busca de culpados existe um acirramento disso e, na verdade, o que tem que ser visto é o seguinte, o poder público é a expressão da vontade de todo mundo. É claro que os governos têm que, de alguma maneira, proteger a população. Agora, se a própria, se o próprio estilo de governo, se a própria arrecadação dos governos não foi direcionada pra isso, né, eu tô apresentando um projeto de lei agora, que trata de priorizar os royalties em infraestrutura que seja de prevenção de risco. Ou seja, você só vai poder aplicar royalties se você comprovar que tem um plano, ao longo do tempo, de redução dos riscos e de redução da exposição da população aos riscos. Isso é. Pra transformar um bem infinito num bem infinito, é isso? Claro, porque se você vai ter o fim dos royalties um dia, e haverá, pode não ser pela hecatombe Ipsen Pinheiro, né, pode não ser pela proposta. Deus nos livre disso, né. É verdade. E responsável não pode ser por outra razão. Porque vários municípios dependem diretamente disso, né. Agora, uma coisa importante também, Cláudio, porque a sociedade, você tenta também se colocar no lugar daquele cidadão, coitado, que foi ali numa empresa dessas que vende televisão, sofá, né, e comprou lá em tantas prestações. Você imagina esse cidadão que mora precariamente, mas não porque ele escolheu, porque, de alguma forma, os governos, né, que aqui passaram, nunca se atentaram a fazer política a médio e longo prazo. E a sociedade, por sua vez, também não está acostumada a entender o porquê que a política tem que ser imediatista, porque é muito comum a população que quer o resultado imediato. Só que o resultado imediato, normalmente, ele não é duradouro. E aí, eu quero aqui colocar que até entendo quando um cidadão fica chateado, por exemplo, porque perdeu tudo dentro da sua casa. Agora, é natural que ele leva logo e rapidamente a intenção de culpar alguém. Ele quer culpar o prefeito porque está na sua cidade. Vai culpar o governador porque é aquele que governa o Estado. Mas, por outro lado, muitas vezes, sem a informação adequada. Por exemplo, nós estamos trabalhando, né, numa ação para efetivar, acertar essa questão da informação. Eu, quando a gente completou 100 dias de governo, nós preparamos o quê? Audiências públicas com a comunidade fazendo prestação de contas em 100 dias de governo. E, agora, a partir desse mês de maio, a gente começa a fazer a prestação de contas de um ano de governo. Então, a gente está preparando uma revista, contando um pouco de cada ação, de cada trabalho. Tem um vídeo que também a gente vem e comunica com a comunidade para que ela possa estar assistindo as ações. Porque uma coisa é você falar e outra é ela ter a possibilidade de ver. É que nem o hospital, né? Vocês fizeram aqui no hospital da mulher? Sim. Por exemplo, quando nós assumimos, o hospital, ele, na verdade, era um sonho. Hoje já se tornou uma realidade. E por que se torna realidade? Nada acontece por acaso. É porque houve uma relação política com o governo do Estado, houve um processo de negociação política, o qual esse governador, que até mesmo não trabalhou com a gente na eleição, mas tem sido um grande parceiro da cidade, tem sido um grande parceiro do governo. E, sem nenhum tipo de vaidade, tem ajudado muito o município. Na hora que ele realmente tratou conosco o que ia fazer, ia resolver o problema do hospital da mulher, que está lá hoje, o hospital inaugurado, um hospital de referência. E eu posso dizer claramente, não porque sou o prefeito da cidade, mas tive a oportunidade de estar... É porque é um munícipe, né? Mas não é só isso. Eu tive com o ministro, temporão, dentro do hospital, e o ministro vira para mim e fala o seguinte, olha, eu nunca vi um hospital tão bem equipado. É referência hoje no Brasil. Então, isso para a gente é um orgulho muito grande. E, além disso, o próprio governador, conversando com ele, eu falei, governador, a Avenida Automóvel Clube, que é onde fica o hospital, ela vai ter algumas dificuldades, naturalmente, por ser um hospital de referência para gravidez de alto risco, a gente vai ter gente de todo o Estado se encaminhando para a nossa cidade. E a cidade tem um problema sério de estar estagnada, né? Porque... Trânsito. Trânsito ali é muito ruim. Porque, como a gente discute, por exemplo, a revitalização do centro do Vilar dos Teres, se a gente não discutir, principalmente, a questão da mobilidade. Ou seja, é você escoar a produtividade. Ok? E conversei com o governador, ele prontamente se colocou à disposição e a gente agora já está preparando os projetos da duplicação do Automóvel Clube. Uma vinha importante. E, além disso, é importante dizer que, agora, nesse final do ano, nós conseguimos colocar na emenda de orçamento de bancada 50 milhões de reais para executar o viaduto de São João, ou seja, são dois, na verdade, um do Hotel Lugano e o outro ali atrás, que é do Shopping Grande Rio. Isso vai, de certa forma... Desafogar. Desafogar toda a região de São João Meriti. Boa notícia, né? Quer dizer, é uma coisa importante e vai melhorar a qualidade de vida do cidadão. A gente está acostumado com isso, né, Cristina? Porque você que trabalhou tanto tempo com o governador Sérgio Cabral, ele é um cara que tem essa visão proativa, né? É, eu estou aqui me recordando um pouco quando o prefeito falou sobre a drenagem, né, os volumes de recursos que foram investidos pelo FECAM, lá, a Secretaria do Ambiente, o INEA, fazendo o trabalho que tem que ser feito. Na verdade, as pessoas dizem, não, mas drenou o rio e tal, mas continuou tendo enchente. Bom, eu quero saber o efeito dessas enchentes, caso não houvesse a drenagem feita nesses períodos. Quer dizer, melhorou muito essa abordagem do governo estadual a respeito desse assunto e também da infraestrutura. Tem sido repassado no programa Somando Forças, que é um programa onde o governo do estado repassa voluntariamente, ou seja, não é obrigação do governo do estado repassar esse recurso. É um recurso que o governador, sensível à necessidade de alguns municípios, cujo orçamento não é suficiente para dar conta do volume de necessidade que a população tem, o governador, então, chama o prefeito, independentemente de partidos, que eu vi isso o tempo todo, independentemente de ter sido no mesmo palanque, não ser, o governador tem chamado e tem colocado esses recursos à disposição desses municípios, como o prefeito está dando esse testemunho aqui. Então, isso faz com que o governador dê uma demonstração que o tratamento que o presidente Lula tem dado a ele, ele tem também repassado esse tratamento aos municípios. Quem ganha com isso? A população. Porque toda vez que, voltando àquele tema inicial, toda vez que os políticos brigam, só tem um que apanha, é a população. É como se tivesse dois elefantes brigando e lá no meio tivesse um pequeno, sei lá, javali, um animal de pequeno porte. Ele ia ser pisoteado. É o que acontece com a política. Não existe vácuo, né? Se o político bom não ocupa aquela posição, entra um ruim. Então, acho que isso que é importante ficar claro aqui para o nosso espectador. Eu acho que a sociedade está começando a enxergar isso há algum tempo. E a tendência é acabar o espaço para o político trambiqueiro, aquele que quer, na verdade, se usurpar da estrutura pública. Não tem mais esse espaço. Isso é uma tendência natural. Primeiro porque você hoje tem um Ministério Público atuante, você tem uma Polícia Federal atuante, você tem um cidadão mais consciente, precisa se conscientizar, mas precisa, mas já melhorou muito em vista do que era. A regra eleitoral mudou muito de alguns anos para cá. Eu lembro que quando tinha uma eleição, você quase não tinha mais morador dentro de casa, porque todo mundo estava trabalhando para algum candidato. Ou seja, quem comprava mais votos, não estava eleito. E agora a gente começa a ver uma outra cara em relação a isso, na hora que o cidadão não pode mais fazer boca de urna. Então não é comprar votos, é conquistar o eleitor. Você conquista o eleitor de algumas formas. E uma delas é trabalhando. Nós preparamos um projeto, que graças a Deus é muito bom, que é da revitalização do centro de São João. Então esse projeto, na verdade, já foi todo aprovado, já foi liberado, já está na licitação, e a gente já começa a obra agora em junho. Então em junho agora a gente reforma a Praça da Matriz, reforma o calçadão comercial do centro de São João. A gente faz todas as ruas do centro. E o que é isso? São João, infelizmente, ao longo dos anos, até não porque os outros governantes não quiseram, mas por falta de recurso. Teve muita dificuldade, então era tudo de paralelo. Então o pessoal, de alguma forma, para poder asfaltar, não retirava esse paralelo e preparava o solo. Na verdade, todo o asfalto era colocado sob o paralelo. E é natural. E quando passa um óleo, esse paralelo samba. Nisso que ele samba, ele trinca o asfalto. A quantidade de chuva que nós temos recebido, é automático, isso implode. E o que nós estamos fazendo? Trocando toda essa parte de asfalto, não somente isso, mas calçadas. E aí a gente está discutindo acessibilidade, porque todas elas com rampas, piso retático, aquele que é específico para aqueles deficientes visuais, para que a gente possa, na verdade, dar mais qualidade de vida ao cidadão. Poxa, gente, olha, eu tenho que mandar um monte de beijos. Estamos falando tanto de São João, não posso esquecer de falar com a minha amiga Luciene, um beijo, querida, Marcelo e Patrícia, para a Hélide, que está grávida, queremos saber se é menino ou menina. Tem um monte de beijo aqui, vocês também vão mandar o de vocês, tá? Quero falar com a Clícia Cruz, do site Urural, da Sônia Araripe, da Rita de Cássia, de Campo Grande, da Zilca, da Vilma Siqueira, que é diretor, desculpe, o Vilmar Siqueira, que é diretor-geral da Fundação Pestaloz do Brasil, que escreve para a gente também, para o Silvio Gomes e o Paulo Peterson, que são coordenadores da SPTA, da Lúcia Inês, presidente da Casa do Menor, e do Dr. Nelson Janô Marinho, presidente do Conselho de Ética e Responsabilidade Social da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Cristino, você também recebe um monte de pedidos de beijo, pessoal que está no seu Orkut, no seu site, fala o seu site, eu anotei tudo, ó. Fala você. Olha, eu vou dar um destaque especial aqui para o Ayrton, lá de Sacramento, lá em São Gonçalo, ele é garçom no restaurante da MIT, aliás, um abraço para os garçons, para os dirigentes, os mestres lá do da MIT, sempre muito simpáticos com a gente. E na pessoa do Ayrton, eu quero cumprimentar e a toda a comunidade lá. A listinha aqui do Orkut e do site tem a Catiusca Carvalho, o Nino Bellini, a Norma Aquino, o Alexandre Felipe, nosso amigo lá de Niterói, subsecretário de governo, governo estadual, Tuane Arcângel, Silvana Reis, Milena Valente, Manuel Morales, Daniel Araújo, João Batista, professora Glorinha e o Antônio Cláudio. Um beijo para todos vocês, muito obrigado por estar acessando e conversando nesse período com a gente. E quem quiser falar contigo e pedir o beijo, faz o que? Aqui, www.cristinoauro.com.br, lá tem um e-mail, a gente se comunica aí dentro do site. Perfeito, sua vez. Bem, é importante também agradecer e dizer, informar, na verdade, a população que no último dia 20, a gente falou aqui desse problema das enchentes, desse problema que aconteceram recentemente no Rio de Janeiro, e nós lançamos o Minha Casa Minha Vida em São João de Miritia, acabamos não comentando na hora, são 804 apartamentos, que vão ser 500 para os funcionários da Prefeitura, e 304 para aqueles que ficaram, de alguma forma, desalojados. Quer dizer, nós temos hoje, em São João, em torno de 70, 80 famílias que estão recebendo aluguel social, que automaticamente vão estar incluídas dentro desse programa, e vamos também estar tirando as pessoas que, na verdade, são famílias que estão em área de risco. Quem quiser falar contigo? sandromatospr22.com Obrigada pela sua presença, obrigada, deputado Estadual Cristiano Áureo, obrigada a você pela sua audiência. Lembre-se sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável, você fica. Até a próxima.